Olá galera, aqui é o Cúrcio e hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito interessante, de um animal pré-histórico chamado Telobito, tá bom? Então, antes disso eu queria pedir para você que está assistindo o meu canal, se você gosta do tema que eu trago, se você quer ver coisas diferentes, que eu tenho muitos projetos para trazer nesse canal, então se você quer ver mais esse canal, se inscreva, deixe seu like, suas opiniões, sugestões, essas coisas de sempre, e assim, eu não sei exatamente que época, que dia, não é que dia, né? Eu não vou postar, que dia eu vou postar exatamente esse vídeo, mas eu sei que está perto do Natal e tal, então, independente do dia que eu poste, quero desejar aí para você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e que 2019 tenha muitos vídeos do canal do curso ainda, certo? Estou brincando, que tenha muito... é, também, né? Mas que tenha... será um ano muito legal para todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Trilobita vai estar aparecendo uma fotinha do Trilobita aí, para vocês verem. Ele é um animal que viveu mais ou menos 550 milhões de anos atrás, é tipo, muito tempo mesmo, assim, você pode perceber, não é mesmo? Ele tinha mais ou menos, tinha quase 4 mil espécies, catalogadas por meio do que a gente percebeu por causa dos esqueletos, e aqui está uma coisa muito interessante. O Trilobita, ele tinha exoesqueleto, que caso você não saiba, os insetos, né, de hoje, tem isso também. Inclusive, tem uma relação evolutiva entre os dois, né, insetos e Trilobita, se eu não me engano, tenho quase certeza disso, depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas enfim, voltando, ele tinha exoesqueleto e tinha esqueleto, são coisas diferentes, e sobre o esqueleto, né, o esqueleto mesmo, era um esqueleto muito rígido, muito duro, que fazia com que ele se preservasse de uma forma muito peculiar, tipo, completamente, ele ficava completamente o corpo todo preservado, por isso que é peculiar, porque todos os outros animais não tinham esse mesmo grau de preservação, entendeu? Então por causa disso que eu acabei de falar, e por causa da grande desinspiração desse bicho, que, tipo, eles prosperaram muito, tinha muito deles por toda parte do mundo, né, e vamos dizer, ia ser a chave esse bicho, é, por causa desses dois fatores, é, dentre as espécies de animais extintas, o Trilobita é a que a gente mais conhece, por causa disso, entendeu? Porque você praticamente tem o bicho completo ali, só falta a pele e a carne, porque de osso você tem praticamente tudo, entendeu? Então você consegue detectar, tipo, o jeito que ele se comportava, o que ele comia, onde ele ficava, você consegue saber, sabe, sei lá, chutando aqui uns 80% da vida dele, entendeu? Então foi com dados disso, desses esqueletos, que a gente descobriu, por exemplo, que ele vivia perto da costa, ele vivia perto do fundo do mar, né, vai, no chão do mar, mas não em áreas muito profundas, então ele vivia na costa lá, entendeu? Ele comia, é, Plankton, as outras coisas, embora, se eu não me engano, tenha alguns que comiam outros crustáceos, ou coisas parecidas, e tinham, e não tinha, né, tipo assim, eles não tinham hábitos, é, definidos, assim, eles poderiam ter vários hábitos diferentes, de acordo com o ambiente que eles moravam, com as espécies que eles tinham, entendeu? Então você vai ter trilobita que eles, sabe, nadavam mesmo, outros se rastejavam no, 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 no chão, né, na areia, e alguns eles cavucavam ali na, na areia, e, e ficavam ali fazendo toquinhos, né, embaixo da água, né, tinha isso também. É, eles não eram animais muito grandes, mas o maior, o maior trilobita já encontrado de, de fóssil tinha mais ou menos um metro, tá bom? Tinha mais ou menos aí um metro de, de comprimento aí. E o nome trilobita é por causa de três lobos, se eu não me engano, é, um em cima e dois laterais, ou ao contrário, mais ou menos assim. É, tem, tem também um dinossauro, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que é aquele dinossauro que tem uma bola de espinho, sabe, no rabo, eu vou colocar o nome dele aqui depois, quando eu lembrar, na edição, é, que ele também tinha muito disso, algumas espécies desses dinossauros, eles tinham, é, partes do corpo, muitas partes do corpo calcificadas, né, então, isso preservava ele muito, então, assim como os trilobitas, eles, você achava o dinossauro, tipo, completamente, assim, tipo, todo, assim, o corpo todo, é, preservado, é, sabe, tipo, eu, 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 eu vou ver se eu acho a foto pra colocar aqui, tá, se eu não tiver, enfim, eu achei, mas eu vou tentar achar do bicho que eu tô falando, que é um dinossauro que foi encontrado, que é o fóssil mais preservado, provavelmente, do mundo, que é de um dinossauro, sabe, é muito bonito, você vê essas coisas, é muito legal, mesmo assim, tá, e, bom, é, ah, tá, e, e, é, só um adendo aqui, né, você saber da espécie desse bicho é muito importante, tá bom, pra você saber a, a evolução da vida, né, no planeta Terra, porque o trilobita, ó, como eu falei, ele viveu há 550 milhões de anos atrás, é muito tempo, muito tempo mesmo, então, ele, ele foi um, lá, o começo da vida na Terra, praticamente, assim, podemos dizer, né, então, ele foi muito importante pra evolução de muitos animais que existem hoje, como eu disse, eu não posso dizer com tanta propriedade assim, porque eu não tenho certeza de pra onde ele foi, mas ele evoluiu, ele ajudou bastante pra, pra dar em animais que existem hoje, vai, dizendo bem por cima. Então, agora sim, acho que é isso, se, acho que você, né, foi uma coisa legal pra ter falado, é, se vocês gostarem, deixem seu like, se inscrevam como sempre, não, não, não posso esquecer, lembrei agora, eu já tinha falado, mas vou falar de novo, feliz ano novo pra vocês, feliz ano novo pra vocês, 2019 será muito legal e que venha pra todo mundo aí, muito, muito bom, tá bom? Então, eu vou trazer mais vídeos como esse, espero que vocês tenham gostado e blá blá blá, vou parar de enrolar aqui, então é isso aí, falou!